O Evangelho de São João Na Jesus Cristo, no Evangelho, tu iras São João. E a tempo neva, Jesus lhe tumba Nicodemus. O Evangelho de São João Ida nebe simu nyesasin, nilarang metin katak maromak los idadeit. Ida nebe maromak karukamai, nifosai maromak niliefuan. Basa maromak nispiritu itaema labelesukat. Aman hadomi uang nosaran buatomak baan nilima. Ema nebe fiar iha oang hetang moris rohan laeg. Ida nebe lakohi fiar iha maromak koan, seila haré moris. May be maromak nilirus hela iha nia. Liya maksoin. Iha evanzejo nebe itafu inrona dadauk ne. Hak tuir konaba diálogo entre Jesus o Nicodemus. Iha nebe jesus rasik husu atu emamoristu ir spiritu ni hakarak. Nebe iha niha finalidade uniku atu hetang moris rohan laeg. Nudarema sarani ita moris tuir spiritu. Hahu iha momentu ita simu batismo. Katak ita mateonaba ising ni hakarak. Kakha krivi sala sirak. Hodi moris tuir deit spiritu ni hakarak. Nune iha refleksan idane hau faheba parterua. Ida primeru mag. Ida nebe emayusi lalehan. Nia iha emah hot hotu nia leteng. Nia fosasin konaba buat nebe ni haré norona. May be emayida la simu nyasasin. Ida nebe simu nyasasin. Nia larang meting katak maromak los idadeet. Ida segundu mag. Amang hadome uang. Nusaram batomak banye limang. Tuiir mai itetama ba ida primeru. Ida nebe emayusi lalehan. Nia iha emah hot hotu nia leteng. Nia fosasin konaba buat nebe ni haré norona. May be emayida la simu nyasasin. Ida nebe simu nyasasin. Nia larang meting katak maromak los idadeet. Jesus liuhusi dadaliah. Nusaram batomak banye jesus christu hadome. Nusaram batomak banye limang. Ida nebe emayusi lalehan. Nia iha emah hot hotu nia leteng. Nia fosasin konaba buat nebe ni haré norona. May be emayida la simu nyasasin. Ida nebe simu nyasasin. Nia larang meting katak maromak los idadeet. Jesus liuhusi dadaliah honikodemus. Ema mestribot fariseus sereniam. Nia revela nia an ida divino ne. Katak nia mai husileteng. Husilaleha. Ou may husi maromak. Tamba nia mai husileteng. Ka may husi maromak. Zezus atudu ka fosai bathotu nebe ni rasik haré norona husi amang maromak. Nune nia kumpri ka halotuir ni amang ni hakarak. Hode haklake ba ema judeusira. Ka ba ema hotu iha mundu ne ema husi rayineniang. Konaba bathotu husi lalehaniang. Objektivu husi dadaliah atu emeheteng salvação. Atu emeheteng muris rohan laik. Emeheteng fatin hakmatek. Noxolo. May be zezus haklakem maromak nia reyn. Hasuru desafiu. La facit. Tamba iha grupu balu nebe mayoria. Lider nebe iha autoridade iha sociedade nia let. La simu li afuan foo nebe zezus kristu maromak koan rasik maifohateni. May be iha balu nebe simu kristu nianorensira. Barak liumak la simu zezus nia testemunho sira. Tamba arogancia kafutiang. Kataksira deitmak maromakili mudar povo eskolhidu. Ka maromakili li husi sira nebe yala sira. Rodihalu hatiha boati importante nebe profeta sira. No sira nebe yala sira. Haklakem fotutambamalu. To iha plena realização iha encarnação. Ka jesus kristu maromak koan rola isim ida. Anessan emanian. Tama iha situação concreto moris emanian. Moris iha cultura ida. Iha rai ida. Nudar povo ida. Husi presenza nudar umano. Zezus tatoli baema bototu divino niang. Nebe niha hare. Iha lalehan. Hare usi anang maromak. Bototu nebe ni rona husi maromak. Niha mai hato baema iha mundu ne. Basa la iha eme ida. Magba iha lalehan. Hode observa iha fateng neba. Hode mai fosai baema iha mundu ne. Maibé ida nebe tungu si neba. Magbela fosai sasaan sira iha leteng neba. Niha makiha direi tutomak. Atu kualia kona ba sasaan leteng niang kalalehan niang. Baema sira iha mundu ne. Basa aman maroma krasik makaruka niamai. Kualia mai ema. Kona ba moris iha rohan laek niang. Iha siunda parte niang. Amang hadomi oang. Nosaram buatomak ba niha lima. Amang entrega bua totu iha jesus niha lima. Hatudu katak pesua iha jesus ne laos ema baibayn ida. Maibé pesua divina. Ola parte iha maroma k santissima trindade. Jesus iha kibi tomak atu tesilia baema hotu. Baseia baema iha idak niha halok moris niang. Nebe harree rona. Nohalok tuir hanorensira maroma kniang. Nebe jesus rasi maifosasin. Baim hira ema simu jesus niha testemunho niha hetang moris banafatin. Ka moris ias ou moris rohan laek. Basa fiar iha jesus nebe amang maroma ktau bat hotu iha nha lima. Katak emane simu prezenza maroma kniang. Lihusi fiar iha jesus kristu. Ema sema clafir iha maroma kouan. Seila moris. Maibé maroma kniangiros. Rela iha niha. Leitura evangelho ni. São João fo enfase baia proclamação da fé. Iha ser divino jesus nihan. Iha jesus niha missao. Ato fo calori moris baema. Maroma kadomi tebe jesus hodi entrega bot hotu iha rai no iha lalehan pa jesus. Prezenza aman no espírito santo nihan. Metem na colaboração íntima entre aman, oan no espírito santo e hanabá. Aman haruka oan mai fo testemunha no espírito santo hamahan nafatin jesus hodi kualia nafatin konabareño maroma kniang. Malog sarani do ben siram makna jesus kristu adomi. Realidade mundo ohin lorong nihan. Iteema cristão simona batismo. Dala barak lause suci direção nebe los nihan. Kodi la kohitangona harree norona konaba buat le teg nihan. Ka konaba buat lalehan nihan. Ema dehan kualia nebe konaba sasan ka le teg nihan. Gasta tempo deit natame situaçao ohin lorong nihan. Ka mundo ohin lorong nihan. Buat le teg ka buat lalehan nihan ni. Hem kleur liu nu ne nye realização. Sussar ato retan. Kleur liu. Ema la kong esperança no paciência. Ema ni fokus balia fuan siramundu nihan. Tempo ohin lorong nihan. Nebe na konoho hedonismo, konsumismo, insulto malu deit. Desfama malu deit. Maibé menos tebes balia fuan atutulun malu. Lori naroman ba malu. Ema rasi keuai idane be mai husileten. Nebe lori moris rohan laek. Ema rezeita nihan laihe idamak simu nihan. Ema senti la iha ligação ca iha separação entre moris ida rai ne. Ou hahalo krebe em hahalo iha rai ne. Ho moris rohan laek ne. Zezus rasik niha mai lori naroman ba mundu. Maibé ema iha mundu ne. Hadomi liu nakukum liu falin naroman. Ema hakar kele heya nakukum laram. Iha niha zona du konfortu. Nebe ikus mai niha rasik lakom niha an. Neha turukatak ema rasik lakohissimu. Ka esforzaaan atuhetang moris ida hakmatek. Noc solok iha moris ida seimaine. Moris ida seimaine sura buat samak ita emahalo. Tuir ita niha fiar religiou hanori. Maluk sarani doben sira makna jesus christu hadomi. Ko liha konababu atleteng kalaleihan niha ema senti bando ka limita ema niha liberdade. Ka desejo makbarak liu. Nune ema ohin lorong haketak tiha entre vida fisika no espiritual. Sasaan leteng niha ne buatketak iha. Fokus ba iha moris fisika niha ka moris ohin lorong niha. Iha ema niha conceitu konababu moris temak idagora niha ka presenti ne. Moris ida tira fi a religiou ne taubakotu. Ohin hira niha condição sei saudável. Mui be tama onani agonia niha lara. Maroma kidan be ulu dhe handog. Mui be si quedas no presente heladeit iha ibon. Maroma kmak fatin refugio faliona. Ka ultimo precurso. Zezus kwa lia ba ema o sa san sir arain niha mos ema la aceita. Quanto mais kwa lia konabas san sir arain niha kalalehan niha. Maroma kwa tsaida makmai husi leteng. Boat nebe mai husi leteng kamai husi la leham mag vida. Vida que morris rohan laic teme, maideit russi maroma. Boat nebe mai russi lete, ma com morris vanafate. Noema sira nebe fiar, ma com bela retang morris rohan laic idane. Sira nebe la fiar, retang condenaçã. A tutaca reflexão idane, mensagem baita rotu. O Espírito de Jesus morris se assiniam, são joão a cara com a acentuação, com a importância baia fiar. Tamba refirma, ema bela simu, conaba cristo, nem morris se assiniam, conaba, nhe lia ha claquen sira, nhe testemunha sira. A tuta refirma e ta proclama, Jesus nudar maroma cuam. Nebe, ha la omissão, odifou, calori morris baema. Leitura são joão, nene, fanam falita ema cristão, A tuta refirma, Jesus nudar maroma cuam. Há lo balanço ba vida raine niang, no vida nebe se mai. Tu irita nefear, hanori. La bele preocupa liu idar raine niang, nebe se lakon norum ida. Hode haluham, ka lakon ida nebe se hela banafate. Ka morris rohan laic, ou morris sias nebe, Jesus lorimai. Amen. Amém. Amém. Obrigado.